E aí E aí E aí E aí Eu achei errei E aí galera do YouTube Eu gostaria que mais um vídeo no canal vão aqui dar uma continuidade A play Agora é a 3 Né Welcome Eu vou que ver A gente pode vender Tem riff aqui Vender tudo Vendi Eu vou só na faquinha Mas ponte estratégica também né Pronto Pronto E aí E aí E aí Não sei o que eu preciso Eu tô vendendo Pronto Cinquenta dessa Vender pedrinha também Tá Posso comprar ou fazer update Dezoito Dezoito eu tenho onze Que é doze E aí Por enquanto eu vou Tentar ver se posso fazer pro grade aqui Na minha pistolinha Capacidade Size Tem dez Tem dez De capacidade Beleza Pronto 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 Tem pro grade aqui na pistolinha Tem que andar tudo muito caro Dezoito mil É É Complicadinho né galera Dezoito mil ali Pô Ele ficou exaustido da última da batalha Passou não sei o que lá na casa Dezoito Teve um pesadelo Entrou em pânico Tá Beleza Blá 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 Vocês já conhecem Um sonho É Ele levantou Se tá lá na notícia Importante Ele achou uma nota aí Que a gente tava montando de coisa De informação Tá Peguei os Escritos Tá bom Escritos né Não inscritos não Eu tô aqui estando tranquilo Não Não é humano Tá Sabemos que é humano Ih Que isso velho O jogo aqui é meio pesado hein Porque eu tô sem shotgun É Que isso velho Que isso velho É Que isso velho É Que isso velho Que isso velho É Que isso velho Que isso velho Que isso velho É Que isso velho Ai tomei, vou sair daqui meu parceiro, sai, não dá para lutar com esses bichos não cara, vou acabar com a minha arma aqui, com a munição e não vou matar os bichos Tem que dar um negócio bom aqui para mim, vou gastar minha munição toda aqui Caraca bicho, bicho é imortal, vou morrer aqui, vou morrer, ai É galera, acho que não vai dar não hein Beto, estou já nas últimas Vai, ataca, ataca, morri É galera, retry, vamos lá tentar de novo né Ah, vou deixar para lá, vou deixar para trás desse bicho cara Vai ter que ser só na... só aqui ó Tá na cabeça parceira Errou, errou Sai Aí, agora vai Corre não, infeliz Peguei uma munição Beleza, foi Peguei Peguei a caixa aqui Peguei a granadinha Tá Tá E aqui Peguei um negocinho aqui Peguei algo Tá, beleza Caraca Caraca mano No celular horrível No celular horrível No celular horrível O que é O que é que eu tenho que fazer para poder... Olha o rolê que deve fazer, olha o rolê que vai dar O que é isso? Olha o que tem que dar, galera... Ah não... Ah... Levanta... Tem... Tem ali? Tem... Ficou aqui... Chuta! Toma! Tô pegando o jeito... Tô pegando o jeito dessa coisa ali, ó... O celular é muito mais difícil as coisas aqui... Aí... Até o... Até usar a faca já demorou dois anos... Peguei aqui, beleza... Sai... Lazariota... Toma... Peguei aqui uma caixinha... Errou... Errou... Pô... Fui trollado... Que nessa... Você vai no slido... R specification? T APOSTARMA É o que é isso? O que é isso? É... É mentira que eu não tenho... a cara que roubado em eu consigo ficar sem bala é o ódio do gorogodó a cara só daqui não vem não vem a manema também não queria sair sem pegar o negócio é tudo muito mole também e não vê que Tá, beleza E agora, eu fiquei sem Tá difícil, velho, difícil O celular é mais difícil do que o computador O computador é molezinha Descendo aqui É, passei na missão Beleza O Rank é essa ainda, tá bom Aceito